Olha, moradores do condomínio Filadélfia, na Ponte Alto do Gama, estão reclamando da falta de atenção que está recebendo das autoridades públicas. Dá uma olhada. Então, nós somos moradores aqui, ó, desse condomínio aqui, ó, Filadélfia. Ali, ó, fizemos uma contenção, porque as pessoas aproveitam e jogam o entulho aqui, ó, que é o mais lixo que a galera vai jogando. E aqui, ó, isso aqui são as crateras que vão abrindo, ó. A água, ela vem lá de cima, lá da Avenida Buritix, e não tem escoamento para as laterais, então ela desce com a força total. Como não tem onde parar, foram tampados os bolsões de água das laterais, nós ficamos aqui, ó. E aí a água desce com toda a força e vai abrindo essas crateras. E nós estamos aqui, ó, no meio do mato. Então a gente está à mercê disso daqui, ó, tamanzinho dos buracos. Pois é, nós entramos em contato com a administração regional do Gama e eles disseram o seguinte, que uma equipe foi enviada até o local para fazer vistoria e que as providências vão ser tomadas. Nós vamos acompanhar quais providências serão tomadas para esses moradores saírem desse sufoco. Lembrando que essa avenida aí, se eu não me engano, ela tem inclusive um asfalto que vai até mais ou menos a metade da via e que eles não terminaram por algum motivo, que a gente também não sabe, né? Mas que esses moradores que moram aí mais para baixo ficaram acabando sendo prejudicados e muito. Vamos acompanhar essa história, viu?